E aí, meus queridos? Como que vocês estão? Tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a este canal. Olha o bochecho aqui. O que você está fazendo aí? Olha o que eu te peguei com a mão na massa. O que tem aí dentro? Pingo de água. Dá um oi pro pessoal. Oi, tchau. Estou plantando aqui, gente. O que eu vou fazer hoje, pessoal? Hoje é dia de eu replantar as plantinhas que eu não consegui replantar no vídeo de ontem, gente. E tem algumas que já estavam pra ser replantadas, né? E o que eu ia falar também, gente? Ah, eu peguei um negocinho. Eu achei, gente, eu queria comprar. Aí eu falei, quanto será que está o valor? Aí nem me atentei mais praquilo. Aí eu fui na casa do meu pai e eu achei um, gente, novinho que eu trouxe aqui pra casa. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês que foi a dica de uma inscrita aqui do canal. Por isso que eu falo, gente, deixa a dica aqui no comentário. Que eu estou sempre usando aqui a dica de vocês. Aí ela deixou aqui nos comentários, num outro vídeo meu, da varanda. Lembra quando eu estava organizando a minha varanda? Se você não viu ainda esse vídeo, vou deixar linkado aqui, gente. Eu estava enchendo a varanda de planta quando eu tinha acabado de chegar, né? Aí ela deixou a dica lá e eu salvei. Falei, eu vou fazer ainda. Hoje nós vamos fazer aqui nesse vídeo. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês todas as plantinhas que nós temos que replantar. Tem bastante coisa. Vamos brincar com a terra. Vamos botar a mão na terra. Porque, gente, quem viu aí o vídeo de ontem, deixa aqui nos comentários pra mim, né? Eu refiz aqui a prateleira, né? Melhor fiz, né? Novas prateleiras pra cá, mas não vai ter jeito. Gente, vou ter que botar caixote aqui no chão pra colocar mais planta. E eu estou feliz que eu vou ter que encher isso aqui de planta. Porque eu gosto é disso. Eu gosto de planta, né? Então já vem comigo aqui pra essa baguncinha. Já deixa um like aqui, né? Pra você fortalecer o nosso canal. O cachorro do vizinho começa a gravar, ele começa a latir. Se aparecer um raipar pra você, raiva o meu vídeo aí. Me dá uns pontinhos que isso ajuda na divulgação do nosso canal, tá bom? E se inscreve se você for novo. Seja muito bem-vindo. Se você não for novo, por que ainda não se inscreveu, criatura? Ah, Val, eu assisto você pela TV. Muito obrigado. Beijo pra você. Mas pega o celular e se inscreve no canal, tá? Vamos lá, então, gente? Começa essa bagunça. Olha lá. Tão indo, gente, catar o cocô do cachorro. Cocô? E o buchete me ajuda, gente. Tão vendo como é que ele é? Aonde tem cocô? Ali? Ah, tá. Então vamos tirar o cocô do cachorro, né? Isso, vamos lá. Eu tô capar aqui na mão. Isso. Tamo, gente. Cocô. Deixar aqui, ó. Daqui a pouco eu vou levar esse lixo lá pra frente de casa. Mas o lixeiro aqui só passa de noite. Então eu levo bem de tarde, né? Porque senão os cachorros bagunçam o lixo todo. Aqui, pessoal. Deixa eu ver. O que foi, Vi? O que foi? A cara da Aquiles, ó. Aquiles ficou bravo com você. Ele ficou bravo com você. O buchete pegou um borrifador e jogou água no rosto da Aquiles, tadinho. É, filho. A cara dele. Não pode puxar saco dele, gente. É? Jogou água no seu rosto, filho? Tadinho. Não pode jogar água no cachorro. Aí fica... Buchinha, você que molhou o chão dessa forma? Não foi a Alícia nada. Foi você. Ainda culpando a irmã dele. Tô te culpando, Alícia. Você tá vendo? Foi você que jogou essa água aí que eu vi. Foi você. Foi você. Aí foi que é água. Bem-vindo. Gente, que vergonha, buchete. Ó, ó. Não vai ser um homem mentiroso, não, hein? Tô falando, gente. Bateu no boco que eu vi com ele, ó. Não foi a Kiki, não. Foi você. Você jogou água ali, seu safado. Tá vindo? Olha lá, lá. Foi com isso aí mesmo. Foi com isso aí mesmo. Vale nada, ó. Tá vendo, gente? Passado chocado com o bochecho. Aqui, gente, tem as plantinhas que eu separei, né? Pra começar a replantar. O que que eu vou fazer, gente? Eu vou começar pelos copinhos. Tá vendo que não tem mais espaço nenhum. E esses copinhos aqui foi das que eu não tinha. Aí eu separei pra mim. E as outras eu vou botar pra vender, né? Mais pra frente aí, gente. Se Deus quiser mês que vem, eu acho que eu vou ter umas mudinhas aqui pra me vender pra vocês. Então, se alguém se interessar, fica de olho aí nos stories do Instagram. Vou deixar meu Instagram passando aí, ó. Porque eu aviso vocês por lá. Ou então, aviso pelo grupo. Se você não faz parte do grupo também, o link tá na descrição do vídeo, tá bom? Aí, essa daqui, por exemplo, essa aqui é a Midori. Eu não... Eu tinha uma Midori, né? Foi a que eu fiz, as mudinhas dessa daqui. Fiz três mudinhas. Aí eu peguei uma pra mim, porque eu não tenho mais. A mamãe delas morreu sem querer. Aí eu vou passar ela pra um vazinho. Essa aqui é a Mauna Loa, que eu também não tenho aqui em casa. Então, separei uma pra mim. E essa aqui, ó. Essa daqui é a híbrida da Mandala. Entendeu? A mamãe dela também. Não sei porquê. Também, Puff, veio a falecer. Essas mudinhas aqui, gente, eu não lembro de quem é. Aí eu vou passar pra vazinhos. Vamos esperar crescer, né? Pra gente fazer a identificação delas, né? Porque agora, pequenininha assim, é muito complicado, né, gente? Aqui tem uma Diamond State Reversa. Porque eu tenho a Diamond State, mas eu não tenho a Reversa. E essa aqui é a Pret Darkness. Pret Darkness eu tenho, gente. Por que eu separei aqui? Será que eu quero duas? Pret Darkness eu sei que eu tenho. E, mas antes mesmo de começar com essas todas aqui, eu vou pegar e vou plantar esses bulbos aqui. Da Imperial, que a minha tia me deu. Tá? Que já passou da hora de eu ter plantado. Eu tava enrolando. É, filho. É a planta. Eu tava enrolando porque como tá no inverno, eles também entram em dormência. Então não teria problema, né, esperar um pouquinho. Mas daqui a pouco aí, com o calor, eles vão começar a brotar. Então é bom já tá na terrinha. Então eu vou começar por esses bulbinhos aqui. Aqui também tem uma... O hérnia também que eu tenho que replantar. É muita coisa, gente. Enfim, é muita coisa. Aqui, gente, ó. Isso aqui também. Ó. Tem que replantar. É muita mocinha, gente. Não sei nem se tem vasinho pra isso tudo. Porque eu tô evitando os vasos grandes, né, por causa de espaço. Tô pegando tudo e botando os vasinhos pequenos. Tem Fred e Ives que eu tenho que plantar. Tem orelha de elefante que eu tenho que plantar. Eu tô com pouco substrato ali também. Oxe, Deus. Eu não sei nem pra onde começar. Fred e Ives, orelha de elefante. São suculentas simples, mas são suculentas que eu gosto muito, gente. Eu faço questão de eu ter aqui na minha coleção, por mais que seja simples. Então, eu não quero perder ela. Já tá lá bem enraizadinha. E eu também vou começar plantando por essa. Vamos fazer, né? Por ordem, né? Vou encher os vasinhos ali e a gente começa a plantar. Ah, gente. Aqui, ó. Fui na rua hoje. Achei. Custou, mas achei. Só hoje que eu não... Acho que eu não vou fazer berçário hoje não. Não sei se vai dar tempo. Mas já achei aqui um outro negócio desse aqui, ó. Pra eu fazer um outro berçário. Aí já botei aqui. Fui na rua hoje, gente. Veio um servicinho. Tomara que eles me aceitem lá. Deixei lá o currículo, né? Fiz bonitinho tudo que tinha que fazer. Fiz entrevista. Vamos ver se vocês vão chamar aí, gente. Me desejem sorte pra eu conseguir esse serviço. Porque se o benefício não vier, pelo menos serviço eu vou ter, né? Então, me desejem sorte aí pra eu conseguir esse trabalhinho. Vou separar aqui os vasinhos. Vou pegar os menores. Essas cuias maiores aqui, gente. São lá do meu início de cultivo, tá vendo? Mas como ocupava muito espaço, gastava muito substrato, eu comecei a trocar. Então, eu vou pegar os menorzinhos pra gente usar. Essas cuias 18 aqui, ó. Pequenininha. Vocês estão meio tortinhos, né, gente? Mas eu sem o tripé estão me fazendo uma falta de nada. Eu botei ele aí em cima de um cachotinho pra vocês conseguirem ver o que eu tô fazendo. Porque assim tá melhor, né? Eu acho que tá meio tortinho, gente. Me desculpa. Mas acho que vai ter como vocês verem o que eu tô fazendo aqui. É, primeira coisa, já peguei aqui, ó, um vasinho, já enchi com o substrato. E vou botar as minhas baromboude, ó. Quem aí conhece? Quem aí já tem? Deixa aí nos comentários se você tem baromboude. E eu fiz a decapitação dela há algum tempo e deixei lá pra enraizar. Agora a raizinha já saiu. Então, eu vou botar as cabecinhas aqui, ó, nesse vaso. Pra ser o vaso da mesa principal, né? E as mudinhas aí, eu vendo. Se Deus quiser. Eu tô querendo, gente, arrumar um carrinho pra mim conseguir levar minhas plantinhas lá pro centro da cidade pra vender. Sabe? Eu acho que... Eu não tenho tanta mudinha ainda, mas eu vou fazer mais. Aí vai ser também o dinheirinho que entra, né? Aí aqui, ó, vasinho de baromboude pronto. Não vou burrifar água agora que o bochecha tá com o meu burrifador. Esse vasinho aqui, gente, é de um cacto que eu ganhei de uma seguidora. E ela mandou pra mim e ele é meio rosadinho, olha só. Eu acho ele bem fofinho, porque ele é bem rosadinho. Acho que quando ele crescer ele vai ficar mais bonitinho. Mas o que aconteceu? Ele caiu, ficou faltando substrato aqui. Aí eu vou completar o substrato nele. Isso aqui é fácil. É só completar. Aí. Isso daqui é fácil. E aqui eu já peguei um vasinho mais fundo pra colocar os bubos, né? Porque bubo enraíza e sempre dá mais ainda, né? Então eu peguei um vasinho fundo pra isso. Ui! Vou pegar aqui, gente. Eu não tô com muito substrato, não. Tô tendo que economizar. Aí eu vou, ó, botar o bubinho. A gente não enterra ele todo, tá, gente? Quando você for plantar bubinho, você enterra ele, ó, e deixa aqui em cima aparecendo um pouquinho. Isso aqui pra cima e aqui aparecendo um pouquinho. Essa parte de cima tem que aparecer. Você não pode enterrar tudo, não. Tomara que meus bubinhos não tenham secado. Aí. Tem muito bubo aqui. Mas, deixa eu ver. Todos estão bonitos, todos estão bons, coloridos. Eu vou botar todos, mais pra frente aí eu arrumo um vaso maior. Eu acho que daqui a pouco eles vão sair da dormência, então eles têm que estar na terrinha. Completar aqui com terra. Aí. Mas não pode tapar eles todos, não. Deixar um pouquinho parecendo. Pegar esses piquititicos, vou botar dos ladinhos. Que aí pega todo mundo. A mãe. Oi. Oi, oi, a pipa. A pipa, filho? A pipa. Você tá vendo a pipa? A pipa. Maneiro, né? A mãe. Oi. A pipa, oi, oi, oi. Gente, o Aquiles mordeu uma abelha. É uma abelha? É. Alícia, corre aqui. Ele mordeu uma abelha. Acho que a abelha tá morrendo. Tá morrendo. Aqui eles mordeu uma abelha lá. Acho que ela tá morrendo, não tá? Tá, foi ferrão. Ih, ferrou a língua dele. Aí tem uma alergia, alguma coisa, morre. E eu não ia saber nem por que o meu cachorro morreu. Ele levou uma boa picada dela na língua. Você viu, buchete? Eu só vi ele balançando todo. Quando eu fui ver, ele cuspiu a abelha, gente. Ferrou a língua dele. Quer ver a língua do Aquiles? Ele não vai deixar, não. Ele tá bem, ó. Ele tá bem, mas ele tá incomodado. Deve ter doído pra caramba. Deve ter doído pra caramba. Ela ferrou ele, tadinho. A abelha tá morrendo. Aqui eles deu... Vamos ver aí. Ela voou, ele puc, se for a abelha, morreu. Ele deve ter achado que era mosquito. Aquiles adora comer um mosquito. Aqui, gente, ó. Os bumbinhos. Ah, deixa ele ficar incomodado. Agora ele vai aprender a parar de comer mosquito. Ele vai parar de comer mosquito agora. Ele vai falar, não vou comer mais esses mosquitos não, que um me ferrou. Ah, meu Deus do céu. Tinha que ser o Kiki. Ah, gente. Eu acho que o bumbinho tá bom. Tá bom. E já trouxe também, pessoal, pra cá, ó. Os copinhos, né? Pra mim plantar. Só que eu queria, gente, cuia. Queria cuiazinha. Dessas 13. Mas eu não tenho mais. Aí eu tô vendo aqui da onde que eu posso tirar. Por exemplo, isso daqui, ó. Eu posso tirar, né, esses tronquinhos daqui pra me usar as cuiazinhas dos tronquinhos. Aí eu tô fazendo assim. Aqui, gente, olha a baguncinha que eu tô fazendo. Gente, que tava no copinho, eu decapitei elas. Tá vendo? Porque o tronquinho tava bem grandinho e deixei os tronquinhos ali, ó. Tá vendo? Que ali é o pé da Alice. Feio. E aqui eu botei os tronquinhos, tá vendo? Porque já tavam com raizinha. Tinha alguns que tavam até brotinho, que eu já tinha até cortado antes. Então eu tô botando aqui só as cabecinhas agora. Isso daqui. Híbrida da mandala. Olha só, gente. Pote 13. Olha o tamanzão dela. Tava lá no copinho, hein? Ó. Olha só. Vê se não vai tomar daqui a pouco o espaço todinho. Essa daqui é a Diamond State Revest. Tô arrumando, vamos ver se eu acho uma cuiazinha dessa aqui. Dessa aqui pra passar pra ela. E o que tiver na cuinha, eu ponho nesses potinhos pequenininhos. Que é o pote... Esse aqui eu acho que é o pote 9. Isso, o pote 9. Tô fazendo assim, gente. Olha, já plantei algumas. E também trouxe esse daqui. Que eu tô precisando cortar, ó. Cuidar. Tá vendo? Já tinha decapitado algumas. Aí botei umas folhinhas aqui. Ficou feio, sabe? Quando ficou todo embaranhado, misturado. Esse aqui, olha. Estiolou. Também vou cuidar dele aqui. E replantar e refazer pra ele ficar um vaso bem bonito de diamante. Aqui, gente, olha. Tirei todas as mudinhas. Decapitei, ó. Deixei todas as folhinhas aqui. Depois eu vou fazer um berçariozinho pra elas. E o novo tá assim, ó. Bonitinho. Deixei os bebezinhos com as mamães. Pra ter todo mundo junto. Fofo, fofo. Aí, aqui, gente. Eu tava vendo aqui. Olha só. Peguei as minhas orelhas de elefante. Já tô até feinha, gente. Olha. Demora em enraizar. Que é uma beleza. E esse branco dela aqui, gente, ó. É pruína dela. Quem não conhece, ela tem bastante mesmo, tá? É normal. Aqui, gente. Olha esse tronquinho aqui. De Mona Lisa, se eu não me engano. Ou é Mona Lisa? Ou é... Eu acho que é aquela híbrida roxa. Não me lembro agora. Gente, sem plantar... Olha só. Deu um bebê aqui. Deu um bebê aqui. Tava aqui no fundo aqui, gente. Assim, ó. E elas estavam em cima. Eu tinha deixado pra enraizar. E esse aqui eu ia plantar. Olha isso. Já deu o bebê. Vou cortar esse aqui. E vou botar pra plantar. Aí, gente. Ah, não. Não rega ainda não, Bubu. Depois a gente rega. Gente, pra mim achar aqui na minha bagunça, o que eu vou fazer? Vou botar os cachotinhos lá. Pegar essas que eu já plantei. E vou botar no lugar. Se não, meu filho, eu me perco. Olha só. Não tô vendo mais nada. Dá uma varrida aqui. Né? Pra se não... Vai embolar tudo, gente. Eu acho que não vai sobrar pra me fazer o berçário. Eu queria fazer o berçário hoje, mas ó. Já tá no fim. E aquele ele gasta bastante substrato. Aí eu vou... Por enquanto eu vou guardar essas daqui. Tá faltando mais quem? Oi? É? É? Aqui, ó. Tá faltando essas daqui. Essa daqui. E esse aqui. Esse aqui eu tenho que replantar. Tá vendo? Mas ele tá brotando ali direito. Eu queria dar um outro vazinho pra ele. Mas não é tanto urgência. Esse daqui eu ia cortar todas. Porque o tronquinho já tá, ó. Apodrecendo. Já tá na hora de... De cortar, né? Ele vai apodrecer mesmo. Pegar essas mudinhas aqui e levar pra lá. Gente, eu já tô com dó. Já devia ter plantado elas. Olha o tamanho da raiz delas. Vem agora vocês, minhas filhas. Aqui, pessoal. Essa daqui que eu plantei aqui é pret darkness. Esse aqui é o caulezinho. E ela tá aqui. Botei um do lado do outro que eu tô sem plaquinha, gente. Agora eu acho que acabou mesmo as plaquinhas. Eu achei que eu tivesse igual porque essa daqui é uma pret. Mas essa daqui é a pret... Não, essa aqui é a parte drus. Olha só. É bem diferente. Tá vendo? É os nomes que eu me confundi. E essa aqui é pret darkness. Aí por isso que eu achei que eu já tinha uma. Mas não tenho não, gente. Ela é única. Filha única. Cadê a mãe dessa menina? Porque isso aqui é uma mudinha. Será que ela é uma daquelas que tá sem ID? Pode ser, né? Depois eu vou caçar saber aí. Aqui, pessoal. Já trouxe as mudinhas que eu replantei pra cá. Essas que estão aqui, eu decapitei agora e já botei substrato seco. Então eu botei aqui pra me lembrar que eu não posso regar, né? E não posso deixar também no sol pleno, senão vai desidratar muito rápido antes de enraizar. Então as meninas estão aqui. Não posso esquecer o nome. Então essa daqui, vou falar no vídeo porque qualquer coisa eu venho ver no vídeo. Essa aqui é a Midori. Essa daqui é a Diamond State Reversa. E essa daqui é a Híbrida da Mandala. Isso, porque qualquer coisa eu venho ver aqui no vídeo se eu esquecer o nome. Que eu tenho que pegar plaquinha, gente. Vê se eu compro os palitos de picolé, porque tô sem plaquinha nenhuma e tô sem dinheiro. Aqui, ô Jesus. Aqui tem uma Mauna Loa. Tá bem pequititinha, mas já tá enraizado. Então eu botei aqui. Todo mundo que tá enraizado pode levar água. Tá aqui, né? Porque eu vou vir daqui a pouco jorrando uma água em cima delas aqui. Isso daqui eu vou deixar pra depois. Depois eu vou lá. É o Macaco de Amendoim, gente. Eu queria dar uma terrinha melhor pra ele. Mas não sei se vai dar tempo hoje. E eu vou ter que... Tem umas lá na frente que eu vou trazer de volta pra cá. Porque o sol lá não deu certo. Então eu vou lá buscar. E a gente já coloca, né? A ideia da nossa seguidora aí. Que mandou pra mim que eu gostei demais. Vamos fazer agora. Enquanto eu vou lá na frente, né? A gente já traz e deixa lá. Já tava me esquecendo, gente, dos bebezinhos aqui, ó. Da Darth Vader. Deu cinco nenéns, gente. Aqui, ó. O tronquinho, tá vendo, ó. Já tava até apodrecendo já. Acho que ele não vai vingar mais, não. Aí eu vou colocar aqui. Também não vou regar, porque eu acabei de cortar. Mas eu já tô com pontinha de raiz já, gente. Aí eu vou deixar aqui, ó. Pra me lembrar que eu não posso regar por enquanto, né? Pessoal, antes da gente ir lá pra varanda da frente, eu quero tirar um minuto aqui pra mandar os beijos que vocês me pediram no outro vídeo. Tô com o vídeo aqui, ó. O vídeo. Tô com o beijo aqui, ó. Da Graziella, tá? E ela falou, Bom dia, Val. Aqui na minha cidade também é muito caro as plantinhas. Manda um beijo pra mim. Moro no Corumbá MS, que eu não faço a mínima ideia de onde que é. O MS é onde, Alicia? Você que está estudando, a senhora tem que saber. Eu já sou velha. É MS? É Mato Grosso do Sul? Ó. Ah... Eu sei, a senhora não sabe, hein? Se eu tiver errada, me corrija aí, Graziella. Mas, beijão pra você. Obrigada por estar aqui com a gente, né? Tem também um beijo aqui pra Sônia Marques, que eu quero mandar um beijo pra ela. Ela tá sempre aqui, né? Falou que não perde os vídeos aqui do canal. E eu vejo também que ela tá sempre aqui comentando. Falou aqui, ó. Tu merece, és uma guerreira. Obrigada, meu bem. Deus te abençoe. Beijo, beijo grande. Ela é de Joinville, Santa Catarina. Então, eu também quero deixar um beijo aqui pra... Quero mandar um beijo também pra Carmen Duarte. Ela botou aqui. Gente, eu tô rindo porque eu errei o nome aqui mil vezes, mas vocês não vão ver porque eu vou cortar, né? Bom dia, Val. Deus proverá tudo. E no seu tempo. Só basta ter fé. Fica com Deus. Beijo nas crianças. Beijão também, minha amiga. Beijão. Então, vamos ver aqui, ó. Mais quem? Aqui tem também a Thaís Costa. Tá sempre aqui com a gente. Val, amo seus vídeos. Não perco um. Obrigado, minha linda. Obrigado. Faz vídeo mais explicando sobre as luas. E qual fase específica. Manda beijo. Sou de Lauro de Freitas, né? Salvador, na Bahia. Beijão aí pra galera de Bahia também, que acompanha bastante o meu canal. Miga, eu já fiz um vídeo falando aí mais sobre as luas. É um vídeo sobre decapitação. Vou deixar linkado aqui, tá? Na descrição desse vídeo. Aí você corre lá. E assiste, tá bom? Lá eu falei direitinho sobre as luas. E expliquei, né? Sobre decapitação. Tá bom? Deixa eu ver aqui o próximo beijo. Val, amei o vídeo. Manda beijo aí. Dá peixe, tá? Da próxima vez. Pra Ayla. De Ubaitaba, na Bahia. Cidade das Canoas. Ayla, beijão da sua amiga Val aqui, tá bom? Obrigado por estar aqui com a gente. Tem bastante beijo hoje. Tem bastante beijo hoje. Eu adoro quando tem beijo pra me mandar, ó. Val, ficou o show, as plantas na janela. Val, quero beijos. Deus te abençoe sempre. É pra Raquel. Beijão, minha amiga Raquel. Raquel Dias. E... Deixa eu ver mais quem aqui, gente. Aqui, ó. Esse menino só fofuxo demais. A Firmina. Firmina também tá sempre aqui com a gente. É, Firmina. É fofuxo, mas é terrível o bochechudo. Aqui, ó. Tem mais um beijo aqui pra mais uma Carmen. Essa aqui é Carmen Jane. Oi, me manda um beijo pra mim. Sou Carmen de Erechim. Rio Grande do Sul? RS? Rio Grande do Sul, né? Ó, eu ainda tô boa. Eu tô boa ainda, viu? Tô velha, mas tô boa. Tô lembrando os estados da cidade direitinho. E ela não. É, Carmen, beijão pra você, tá? A Alice já esqueceu tudo. Segura aí, Alice. A Alice tá parada aqui. Quem tá não segurando o celular pra mim? Ai. Tô, ó. Pera aí. A Alice segurou o celular aqui. Tá aqui do meu lado de me ajudar. Tô com os braços doendo aqui. Quero mandar um beijo agora pra Noemi. Noemi. Beijão, minha amiga. Mandou mensagem aí pra mim. Pediu aqui, ó. Ela nem pediu, gente. Um beijo. Ela botou aqui. Beijos, Val. É, coraçãozinho, família. Mas ela sempre tá aqui, sempre comentando. E eu quero mandar um beijo pra você também, tá? Dona Noemi. Deixa eu ver mais quem aqui. Aqui, ó. Marinalva. Falou. Oi, Val. Sou de Carlos Chagas. Ela não pediu beijo, não, gente. Mas esse aqui, eu sei que é o vídeo onde eu falei. Gente, se vocês quiserem um beijo, coloco o nome de vocês aqui, a cidade. Então, ela já colocou aqui. Deixa eu ver aqui. Marinalva. Marinalva. Marinalva tá sumindo, né, Marinalva? Aparece mais lá no grupo, mulher. Se você não faz parte do grupo, o link tá aí na descrição, tá? Mandar um beijo agora aqui pra Sandreli, gente. Ó. Aqui é Sandreli. Sou do Rio Bonito, Rio de Janeiro. Quero um beijo da Val. Seu lá é lindo. Que Deus abençoe. Cada dia a mais. Não perco nenhum de seus vídeos. Beijão, Sandreli. Mas quem, gente? Tem bastante beijo hoje. Eu adoro, adoro. Eu adoro essa parte do vídeo. Tem aqui a Dona Eva. Nem se você é dona. Tem aqui o beijo da Eva. Ó. Como sempre, maravilhosas e suplementas. Obrigada, Eva. Sou sua seguidora de Uberlândia, Minas Gerais. Quero um abraço e te envio um outro. Então mande um abraço. Sinta-se abraçada porque eu acabei de mandar um abração. E, ó. Um beijo pra você, gente. Tô beijando minha mão. Minha mão toda suja de terra. Mas acabou, gente. Por hoje acabou. Se quer um beijão aí da amiga Val aí, deixa aqui nos comentários. Deixa a cidade onde você mora. Que o estado tá bochecha. Tá vindo, gente? Que eu quero conhecer vocês, tá, gente? Pede um beijão aqui que eu mando no próximo vlog de domingo, tá? Vamos lá. Do outro lado. Seu outro é escuro e a gente não vai ver nada. Bora. Ó, a diquinha aqui foi da nossa amiga Mai. Ela deixou essa diquinha aqui, ó. Pra mim. Falou pra me botar lá na varanda da frente que ia ficar muito bonitinho, gente. Eu amei a ideia. E eu tava querendo comprar um, né? Mas eu fui lá na casa do pai, gente. Eu tava jogado lá. Falei, ha, ha, ha. Peguei, lavei. Olha só. Tá lindo. Novo. Vou botar ali na minha varanda com a aguinha, né? E vou lá pegar as plantinhas e trazer pra cá e mostro aqui pra vocês. Não esquece de fazer aí como amiga Mai, tá? Se você tiver uma boa sugestão. Ai, eu tô olhando a bochecha fazendo bagunça. Sangre Jesus tem poder. Bochecha! Não, não, não! Ele ia derrubar o berçário todo no chão. Meu filho! Sangre Jesus tem poder. Meu coração. Dudu, dudu, dudu. Ele ia jogar o berçário todo no chão. Gente. Faz como amiga Mai aí. Se tiver alguma dica, deixa aqui nos comentários que eu gosto muito, tá bom? É, pra melhorar aqui e deixar a casa mais bonitinha. Vamos lá do outro lado aprender isso aqui? Vamos. Olha. Derrubou, gente, ali da janela, ó. Guarda. Agora você vai guardar. Guarda. Agora você vai guardar. Ó, muito perto. Mãe. Me dá. Coccolo, né? É. Minha mãe vai guardar pra você. Mas pode fazer bagunça, rapaz. Martela, uma preta. Ali, pessoal, olha. Vou mostrar no outro câmera, peraí. Ali, gente. Já tá ficando de noite aqui já, né? Tá entardecendo. Minha jibóia tá muito fofa. Deixei ali, né? Pelo que eu vejo os passarinhos vindo aqui na árvore, talvez fique ali. Tomara que venha bastante e beija a flor pra cá, pra casa. Amanhã de dia, no Instagram, eu mostro melhor pra vocês. Agora tá meio escuro. Pessoal, já vou me despedindo de vocês, tá bom? Vou deixando um beijão e um abraço. Tenho mais dois vídeos aqui pra você continuar assistindo esse canal, maratonando. E se você ainda não for inscrito, clica nessa bolinha aqui pra você se inscrever no nosso canal, tá bom? Beijão da amiga Val. Até o nosso próximo videozinho. Tchauzinho!